Ah, isso aqui que é a fofoca que vocês estão falando. Que vocês falaram que todo mundo ficou em choque com esse clipe. Eu quero que os carros estão no meu sangue. Ah, já volto. Vocês estão fazendo alguém? Ó, aquele que tava fazendo RP querendo saber que o Mozart tava me pegando, né? Não, pegando, a gente se deu um beijo. Já volto. Vocês estão fazendo alguém? Beijando as minhas amigas. Que as amigas? A Tiffany. A Tiffany bem me contou. Eu esqueci o número dela, eu vou ligar pra ela. Eu também tenho. Ela não tá, ela tá no Rock in Rio. Nossa, a diveta embarcada. Clipe manda isso pra botar. Não deu tempo, paizão. Gente! Eu esqueci o número dela, eu vou ligar pra ela. Eu também tenho. Ela não tá, ela tá no Rock in Rio. Nossa, a diveta embarcada. Nossa, a diveta embarcada. Lili. Clipe manda isso pra botar. Não deu tempo, paizão. Não. No próximo eu vou, eu vou pro Lula. A Lili tentando entender. Eita. Como é que é, velho? Que história? Gente, nem eu sei que história é essa. Que papão é esse do Mozart? Gente, nem eu sei, gente. Nem eu entendi. Se vocês podiam até chegar a batata com outra e eu ia falar. Ai, eu tô levando pra fora com o Moço. Ela, ai. Fiz Jeff com o Mozart. Gente, eu nem sigo o Mozart. Eu não sei nem o Instagram do Mozart. Não, se pelo menos eu soubesse que a gente vai se marcando aí pra se dar uns pega, né? Pelo menos isso. Nem isso, eu sei. Nada. Obrigado pelo Subco Prime. Por que ele namora? Não, se eu soubesse, pelo menos, né? Ele quer ir pro Lula por tu? Mano, mas não. Como assim? Mozeitou. Sem comigo. Achei que você só fazia Jeff comigo. Eeeh. Não, mas é realmente que eu nunca fiz Jeff com o Mozart, né? Agora eu quero saber de tudo disso. Hoje eu vou entrar no RP falando o quê? Ô, Mozart, que história é essa? Que história é essa? Que história é essa? Vou falar do jeito.